oi, bom dia! é ali de Bumenau? não! oi, cara, eu estou vindo agora das ruas do Banhidaial, tem uma Space branca da Jaguar, o cara está completamente medo, quase matou o motoqueiro, está impossibilidade de dirigir, que ele vai fazer uma merda já já, Jaguar Space é uma SUV, imagina uma Trackblazer branca, só que não é importada, é uma Jaguar, se tu quiser eu passo a placa, tu tem, meu Deus, deixa eu aproximar um pouco mais ali, que JN2708, eu estou passando aqui entre as ruas do Idaial, tem uma serraria esquerda numa reta grande ali, faz uma curva, tem um negócio de pedra, só cinco e cinco e seis horas, a gente vai agora, a gente vai mintar, não vai ganhar de nada, não vai ganhar de nada, não vai ganhar de nada. é uma como a gente vai acumular, é um negócio de estragoção, a gente vai fazer um negócio, eu estou a chamar de portos de álcool,